Se você ingerir o sal grosso, o sal de churrasco, o sal marinho não refinado, eles têm mais de 80 elementos. Se você ingerir, se você põe na mesa o sal de mesa, que é aquele branquinho, aquele só tem sódio, só tem cloro. Aquele faz mal. Agora, o sal integral, não. O sal integral faz bem. Eu pego um paciente com pressão alta, dou pra ele sal integral, a pressão dele baixa. Por que que baixa? Porque naquele conjunto de 80 e tantas coisas, uma delas é o mineral magnésio. E o magnésio faz baixar a pressão. Então, quem faz uso de sal integral, tem melhor saúde. Quem faz uso de cloreto de sódio, tem problemas.